Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo de Castro, aqui do canal Experimentando E hoje nós vamos experimentar Ovo de Páscoa do Kinder Ovo versão Star Wars Será que ele é bom? Eu não sei, eu nunca ganhei um ovo de Páscoa Kinder Então vamos descobrir se é gostoso, vamos descobrir o que vem aqui dentro, se vale a pena É Star Wars, quem não gosta de Star Wars? Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo especial de Páscoa Vamos saber tudo sobre essa belezura Roda o vídeo produção, produção não, editor, roda o vídeo E chegou a hora de experimentarmos este ovo maravilhoso Vamos primeiro para a embalagem do Kinder Ovo Gigante É o maior Kinder Ovo da sua vida Olha só, olha só Este é o Kinder Ovo E eu não me lembro quanto nós pagamos Quanto nós pagamos? 56 Eu não sei, eu vou dizer para o nosso editor o valor E ele vai botar aqui neste cantinho Aí você vai ter noção se vale ou não a pena comprar ovo de Páscoa Vale lembrar que todo ovo de Páscoa vai ser mais caro que um chocolate normal Então se você pegar o mesmo valor do ovo que você vai gastar para comprar um ovo Você compra um monte de barra de chocolate Dá muito mais quantidade de chocolate Porém, não tem alegria de ser um ovo, né? Toda criança adora, adultos também Então aqui está a embalagem Star Wars Vamos descobrir o que tem aqui Amanda quer que a gente faça tipo uma aposta aqui para ver quem acerta o que vem dentro Eu não sei nem o que pode vir aqui Eles dão duas possibilidades Vem o R2-D2 e o C3PO Então... Eu voto o R2-D2 Eu queria o C3PO, mas o R2-D2 é legal porque ele vem por inteiro, né? O C3PO vem só um pedacinho do corpo, então eu não sei E tu, Bino? Eu não assisto Então não me julguem, por favor Não julguem a Bino Obrigada Mas eu quero qualquer brinquedo e eu quero mais um chocolate nesse momento Então chega de papo e vamos tentar abrir É muito difícil Nossa, é muito meio diferente isso aqui Geralmente vem um laço, né? É bizarro, não vem laço nesse aqui Vem tipo, quase parece um durex aqui Sem tesoura não tem como abrir Tem, 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 eu vou fazer de vontade Crianças, chamem seus pais se forem usar isso aqui Ou fiquem 3 anos tentando abrir Ou você pode rasgar por aqui também Só que eu quero tentar abrir bonitinho Pra fazer uma apresentação bacana aqui nesse vídeo, né? Vamos lá, vamos tentar abrir Não quero cortar meu dedo Isso aqui é muito afiado É o momento da abertura O ovo Kinder Star Wars E vamos ter outro Na semana que vem teremos outro Da Lady Buggy Nossa, eu abri e rasguei tudo Ó, esses jovens de hoje são muito Nutella Agora o ovo deles vem envolto disso aqui O nosso vinha só o saco ali E um trocinho aqui embaixo, ó Vinha só isso aqui embaixo Só pra deixar ele assim Vamos ver Bah, o cheiro é muito Kinder Ovo, galera Galera, não tá dando Como assim? Meu Deus Galera, galera É um Kinder Ovo gigante Eu achei que ia ser tipo um chocolate Nada a ver É um Kinder Ovo gigante Ai, o cheiro do chocolate Kinder Ovo É o cheiro do chocolate mais gostoso do mundo Mais do que o chocolate de Gramado E olha que eu amo chocolate de Gramado É muito cheiroso E ele brilha, ele é lustroso Olha isso aqui É quase um espelho de chocolate Ai Tira um pro lado, outro pro outro Isso, assim mesmo Galera, eu vou mostrar pra vocês É um Kinder Ovo mesmo Eu pensei que não Esse é um chocolate mais comum Um com o brinquedo dentro Mas não É um Kinder Ovo gigante Porque o cheiro é igual O gosto Vamos ver, vamos ver Vamos ver o gosto O gosto é igual Só que é um pouco mais espesso Muito gostoso E olha Um momento mais especial agora Olhem o brinquedo, galera O ovo do Kinder Ovo é gigante E o seu brinquedo É também gigante É gigante Vamos abrir agora Vamos ver se eu consigo descobrir Acertei C3PO, véi Tô decepcionada Veio o que eu queria, né Tomara que a versão deles daqui Seja tão legal Quanto a embalagem era Como é que abre isso aqui? Nossa, eu sou terrível Vou ter que fechar o experimentante Eu não consigo Eu não consigo Abrir potes Ah, mas é bem feitinho Só podia ter os olhos, né Não tem os olhos, né Ah, pera Ah, podia ser pra montar, né Mas tem, tem, tem Eu juro pra vocês Que eu amo O cheiro dos brinquedos Aí está o brinquedo montado Eu acho um pouco simples demais Pra um Kinder Ovo gigante Ah, ele, você Mas como é que faz aí? Aperta? Como é que aperta? Eu não entendi Isso aqui é pra fazer alguma coisa Mas acho que tá errado E tem isso aqui atrás também Que era pra pôr atrás Mas eu não entendi também como é que é Tem vários desses aqui Veio três Pelo que eu vi Era pra deixar de pé Ah, esses são os inimigos Pra te matar Ah, eu entendi Isso aqui são os inimigos Aí você bota de pé na mesa E aí com isso aqui Você vai atacar eles Só que tem um jeitinho que você faz Que ele sai voando daqui Eu achei legal Achei bem feitinho Poderia Mas poderia ser melhor Eu acho que faltam alguns detalhes A cor não tá tão dourada como deveria Mas é bem legal Pra quem gosta de Star Wars Vale a pena E o ovo, o produto É muito gostoso Vamos agora experimentar Mais um pedacinho desse ovo magnânimo Hum, olha isso aqui É muito gostoso É igual Só que ainda melhor Porque é mais espesso Então não é tão fininho É mais cremoso É, o Kinder Ovo é só aquela casquinha, né? Quando eu comi quando eu era pequeno Eu achei muito sem graça Porque era fininho Igual o Kinder Ovo E eu tinha graça Olha, ele é mais espesso Então tem chocolate branco Chocolate ao leite É o chocolate preto aqui Vale a pena Muito bom E o nosso primeiro Experimentando o Especial de Páscoa Termina aqui Espero que você tenha ficado feliz e contente Tenha gostado desse vídeo Se você gosta de Star Wars Eu acho que está de bom tamanho O ovo Kinder, né? O ovo de Páscoa grande pra você Está de bom tamanho Não se esqueça de deixar seu comentário O seu like Se inscrever no canal Vídeo novo toda segunda Quarta e sexta Às oito e meia da noite Aqui no canal Experimentando E semana que vem Teremos nosso segundo Experimentando Especial de Páscoa Então não perca Anote na sua agenda E esteja aqui Na sexta-feira que vem Às oito e meia da noite A gente se vê lá Valeu Fui Tchau O cara quando é sexy É sexy, né? É chato, é chato também Hum